Olá pessoal, vamos mostrar o nosso queridinho aqui ó, galera eu vou fazer um vídeo aqui para esclarecer umas coisas aqui, o pessoal tá me perguntando como eu fiz isso daqui né, ó temer alguém pergunta, até o menino que fez um ele me perguntou, foi o, meu Deus, Suindari né, Suindari também me perguntou, teve outro menino que me perguntou, é aqui pessoal tá vendo onde eu furei aqui, colei ó, isso aqui foi super cola, ele não fica firme tá, ela até roda, mas quando você coloca ele no braço tá, ele vai ficar coladinho aqui, ele não vai sair mais ó, tá vendo, furo de cada lado aqui, e aí você dá para ajustar ele ó né, ele não vai ficar tão firme, só que quando você coloca ele no braço como é dois de cada lado, ele não sai mais do local ó, aqui ó, quer ver ó, ó, não vou nem segurar, vou puxar ó, tá vendo ó, é um suporte mesmo ó, viu, segura certinho, aí você entorta o raio como você quer né, no da rifa pessoal, tá pendurado ali, onde é que ele tá ali ó, tá ali até agora ó, eu deixei até mais comprido aqui, mas o cara pode manipular e fazer o que ele quiser, aí pode ficar, desde que, se for fazer que nem eu, aí que eu coloquei aqui só o raio de moto também ó, só que eu serrei essa parte aqui tá, essa parte maior aqui ó, eu serrei e furei com a broca aqui, que eu não lembro mais a numeração, mas ele entrou apertadinho e eu enfiei ele com cola, eu furei até mais ou menos chegar aqui nessa parte rosqueada tá, rosquei ele completo, aí depois de seco aqui, eu entortei ele como bem eu quis, aqui dá para desentortar, dá para entortar um pouco mais para cima, por exemplo, se isso aqui tiver muito acolhado ó, dá para você entortar ele mais para cima, que você consegue manipular, mas na hora que você deixa ele como ele tá, a força que você faz aqui no xilingue não vai entortar ele não viu, é, então você pode deixar ele como você quiser, isso aqui mais grande, mais, mais comprido ou mais curto né, tanto que você deixar ele como não te incomoda e que ele pelo menos faça uma pressãozinha né, aqui ó, isso aqui dá muita estabilidade tá pessoal, realmente isso aqui depois que você costuma atirar com ele, dá muita estabilidade, ainda mais isso aqui é pegada martelo tá, pegada martelo é interessante ter uma estabilidade, porque ela não fica tão encaixada né, assim, ela não fica presa, o pulso, sei lá, não dá estabilidade tá, então quando você tem um negócio aqui dá mais estabilidade, o xilingue quando você abre a mão aqui ele fica mais estável, esse aqui fica mais instável, ainda mais que ele tem a mira mais à frente, é, o xilingue ele fica mais mais à frente então, na verdade qualquer um tá, qualquer o xilingue que você tem a pegada martelo, ele vai dar mais estabilidade né, que eu digo que tem isso aqui fica mais à frente, que ele fica bem pesado né, dependendo você puxar, se não quiser um suro muito comprido, ó, esse suro tá dando 16 cm tá pessoal, aí eu coloquei isso aqui, escrevi drag aqui de canetinha, não quis sair, esse aqui eu coloquei pessoal, simplesmente, porque quando eu fiz esse suporte aqui, eu fiz ele muito correndo, aí ele não tava muito firme aqui, aí eu peguei, botei bastante super cola aqui, colei esse pauzinho aqui ó, fiz uma brechinha aqui, enfiei marrilhinho, isso aqui é só para ele ficar, porque ele não tava muito firme tá, então ele acabava saindo da abertura que eu deixava, vocês podem ver que ele tá bem aberto ó, deixei ele bem aberto, é o que tá dando né, tá dando um centímetro e meio de abertura pessoal, do meio aqui ó, desse meinho aqui e aqui, um centímetro e meio cara, mas é o que eu gosto né, porque eu gosto de deixar o alvo bem em cima mesmo, eu não gosto de deixar muito espaço não pessoal, por exemplo ó, eu vou atirar nesse aqui ó, né, aí tá passando por cima, eu vou abaixar, eu não gosto dessas gretas não tá, eu gosto de deixar justinho, então principalmente nas atividades para atirar para cima e longe, eu gosto de deixar justinho, mas se tiver muito longe, aí você obrigatoriamente se levanta e ele vai ficar aqui por lá de dentro né, você vai começar a ver ele aqui por lá de dentro, apesar que o estilinho sempre tem um ponto cego, felizmente sempre tem um ponto cego né, por exemplo, você vai atirar lá naquela manchinha ali ó, aquela manchinha ali né, ó tá vendo ó, aqui deu bom, às vezes tá num local onde você não sabe se vai chegar, você vai levantar um pouquinho lá, ficou em ponto cego ó, né, já, já fiz muito disparo assim pessoal, em ponto cego praticamente vendo o alvo e acerta, isso aí vai dar experiência tá, aqui em casa mesmo, para atirar na tampinha, eu, às vezes ela fica quase no ponto cego, porque ele é um alvo muito pequeno, se eu for atirar aqui ó, num grãozinho desse aqui, vai ficar praticamente em ponto cego a 10 metros, a 7, 10 metros, é o jeito, porque o xilingue é assim, ele tem uma caída né, o xilingue que a gente usa munição pesada né, ele tem uma caidinha então, é da experiência, então tá explicado aqui ó, super fácil tá, e aí, se você fizer isso aqui e ficar rodando, não tem problema tá, ele nunca vai sair daqui não pessoal, nunca saiu ó, e eu nem fiz muito caprichado não ó, só fiz um furo, o único problema aqui, isso aqui é um cabo de enxare, então ó, ele sobra os locais aqui tá vendo ó, aqui foi onde quebrou ponta ó, deixei dentro mesmo, que a madeira era bem dura, eu fiz aproveitando esse ladinho, se você fez num, ele num cabinho muito curto, aí você vai ter que dar um jeito de botar aqui, se você quiser fazer, se você quiser fazer como eu né, e aqui no meu, como o cabo é mais grosso, deu certo tá, foi assim que eu fico pessoal, suporte excelente cara, e se você tirar isso aí, porque eu não vou tirar tá pessoal, eu gostei muito dele ó, tá vendo, ele fica assim, mas ele, na hora de você tirar isso aí, vai ficar justo ó, tá, é, dá para desrosquear aqui se quiser, mas como eu acostumei muito com ele pessoal, aí ó, tá perfeito tá vendo, ó, nem segura ó, viu, dá um disparinho aqui, agora segurar né, ó, bom demais pessoal, e o da rifa tá guardadinho ali ó, era só isso ó pessoal, expliquei aqui, a draga, e aí esse shilling, vai ficar só usando ele, só vou ficar usando ele pessoal, é como o Sindaro falou, depois que você assumiu tirar com isso aqui galera, você não quer tirar mais conta, ó, dá até, tem como usar ele assim também se eu quiser viu, ó, pessoal, aqui ó, ó, a diferença ó, a diferença no disparo pessoal, ó, claro que tá sem munição, mas é aqui ó, agora, o articulado aqui, olha a diferença, tem uma diferença grande pessoal, não dá, você sente que ele funciona mais como um impulso de shilling, não dá aquela pancada seca né, mas, sem contar que nunca mais pega na mão, e você fica, tem uma suavidade muito gostosa na hora do disparo, só quem disparou né, Sindaro, tem os meninos aí, o Crisinho, o Daniel, a gente tem outro aí também né, que fez, que eu já também não vou lembrar de todos aqui, mas quem já disparou com esse cara aqui sabe, cara, é muito confortável, não quer usar mais outro não, é isso aí então pessoal, aqui ó, vou mostrar por último aqui ó, ninguém mais quis comprar né, a rifa, mas quem não desistir da rifa, tá aí pessoal ó, o dia que eu começar a vender os números, que quando eu começar a vender os números, que só tá reservado né, já é para marcar, esse aqui pessoal ó, aí quem pegar ele ó, ele tá aqui com abertura de 11 cm, quem quiser, se eu não me engano é 11 cm que eu deixei, aí você pode manipular com alicate perfeitamente, a abertura que você quiser cara, suportezinho bonitão, então é isso aí galera, valeu tá, abraço, ai, amanhã quem sabe tem, se tudo correr bem né, tem uma atividade aí que nós vai tentar pegar um, juntar mais o fritinho que tá lá tá, chega pessoal, chega, abração para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.